Não é tão simples. Ao entrar no site inss.gov.br, o sistema cobra do segurado dezenas de informações e dados. Pelo telefone 135, uma mensagem gravada avisa que é preciso estar de posse de todos os documentos. Por favor, tenha em mãos o número de CPS, NIT, PIS ou PASEP, número do benefício, documentos pessoais, papel e caneta. Desde ontem, quem pedir aposentadoria por idade ou licença maternidade vai ter que necessariamente acessar o site da Previdência ou ligar para o número 135. Não haverá mais atendimento presencial, a não ser para aquelas pessoas que já fizeram o agendamento e estão esperando ser chamadas. A Previdência acredita que o processo via telefone ou internet vai ser muito mais rápido. Se os dados dele estiverem tudo corretos dentro dos sistemas do INSS, é uma concessão automática, é um reconhecimento de direito automático. Ele pode sair dali, acessar a internet e ver que o benefício dele já está concedido. Este advogado especialista em Previdência acredita que pouca gente vai ter condições de preencher todos os dados sem um profissional para ajudar. Às vezes até o que era um facilitador de ir até o balcão de atendimento e até estão à disposição para isso pode até dificultar uma situação e ele tem que procurar. Às vezes um profissional e procurando profissional vai ter honorários e ele pode sair até prejudicado nessa situação sim.